Curso de Formação Continuada de Professores em Educação Especial A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva Olá amigos, vamos hoje aprender um pouquinho sobre o MacDaisy Clicando aqui no MacDaisy para que ele possa entrar Tocador MacDaisy versão 1.0 Utilize Tab ou Shift Tab para navegar pelas opções F1 para ajuda Estamos aqui no MacDaisy, os diversos ícones de acionamento, como eu já falei Você vai selecionar os ícones utilizando o Tab Índice do livro, buscar, configurações Apertando o Tab, ele está mostrando os diversos itens Informações sobre ajuda, nível anterior, retroceder, tocar, avançar, próximo nível, abrir Ok, estamos aqui no item Abrir O item Abrir, na verdade, ele já é pré-selecionado Quando você coloca o MacDaisy em execução, esse item já vai ficar selecionado Você basta apertar o Enter ou clicar nele, que ele vai então abrir Abrir arquivo, utilize Tab ou Shift Tab para navegar ou F1 para ajuda Vamos então selecionar um livro para ser lido Como nós falamos, essa pasta Users Antônio Barra Livros ou X86 Essa pasta vai variar de máquina para máquina, de instalação para instalação Normalmente vai terminar pela palavra Livros E daqui no meio vai ter o nome do usuário Mas aqui esse início pode ser diferente dependendo do tipo de Windows que você estiver utilizando E até do tipo de MacDaisy Então, vamos lá apertar 4 vezes a tecla Tab Diretórios preferidos Utilize as setas verticais para conteúdo do diretório Utilize as setas verticais para navegar e soma para adicionar diretório preferido Quatro itens Então, temos aqui os quatro livros que nós previamente colocamos nessa pasta Users Antônio Livros Vamos então selecionar um desses livros Tem aqui Chapeuzinho Vermelho, que é um livro E temos aqui outros que são diretórios Qual é a diferença? Se tiver diretório é porque o livro está colocado dentro de uma pasta interior a esse diretório Se for livro, o livro está guardado diretamente ali mesmo Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho É um livro que eu posso ler Para começar a ler, basta eu apertar Enter Chapeuzinho Vermelho N, P, D, T, A Pagem 1 Bom, você pode sair lendo esse livro utilizando a seta para baixo De imagem Na capa uma menina com uma saia vermelha e um lenço na cabeça vermelho Chamada de Chapeuzinho Vermelho Ela está carregando uma cesta Se você for utilizando a seta para baixo, ele vai passando de parágrafo em parágrafo Caminho que leva a aldeia que fica no alto da montanha Era uma vez, numa aldeia pequenina, uma menininha linda como uma flor Sua mãe gostava muito dela e sua vovozinha ainda mais Aí, seta para baixo Imagem Algumas imagens têm uma descrição, outras não Isso não tem a ver com o MacDays, tem a ver com o cuidado que o transcritor teve de descrever as imagens Chapeuzinho Vermelho dá um beijo em sua mãe Esta boa senhora lhe fizera um Chapeuzinho Vermelho que lhe assentava tão bem que em toda parte ela era conhecida como a menina do Chapeuzinho Vermelho Imagem Chapeuzinho Vermelho recebe uma cesta de sua mãe Se você quiser retornar, você pode utilizar a seta para cima Imagem Imagem dessa Chapeuzinho recebendo a cesta da sua mãe Chapeuzinho Vermelho recebe uma cesta de sua mãe Vamos agora aprender outros tipos de facilidade de leitura Vamos apertar o Tab Ele estava posicionado na opção de ler livro Vou apertar Tab Índice do livro Vamos apertar Enter para a gente ver qual é o índice desse livro Índice do livro O título Chapeuzinho Vermelho Nível 1 Bom, esse livro Chapeuzinho Vermelho Na verdade ele não tem capítulos É um livrinho bem pequenininho Que não tem nem título, não tem nada Vou apertar agora o Enter Título vazio Para ele então iniciar a leitura do livro Chapeuzinho Vermelho O próximo Tab DT A Página 1 O próximo item aqui Que eu apertei Tab Seria Para eu fazer uma pesquisa Pesquisar um texto dentro do meu livro Ele vai mostrar aqui um texto que vai ser Título vazio Tá Ele vai mostrar aqui um texto a pesquisar Pesquisar Digite a texto e tecle Enter para pesquisar no livro Então Vamos buscar aqui a palavra vovozinha Vamos procurar lobo Passando por um bosque Encontrou o compadre lobo Que ficou lobo de vontade de comê-la Não teve coragem Porém Apenas por causa de uns lenhadores Que estavam na floresta Então Se você quiser continuar a leitura A partir daí Use Tab Algumas vezes Ajuda Até ele chegar na opção Nível 1 Nível anterior Retroceder Tocar Até chegar no item tocar E aperte Enter Que ele vai então iniciar a tocação a partir daí Imagem Chapeuzinho vermelho encontra-se com o lobo mal O lobo perguntou então a Chapeuzinho vermelho para onde ela ia A pobre menina Que não sabia que conversar com o lobo é coisa muito perigosa Respondeu-lhe Vou visitar minha vovozinha e levar uns biscoitinhos e um potinho de manteiga que minha mãe fez para ela É importante a gente notar que alguns livros que estão na pasta de exemplos do MacDaze Tem alguns livros Estou anotando aqui por exemplo Tem um vovozinho que está grafado errado Isso não tem nada a ver com o programa MacDaze Mas sim com o transcritor Que ao transcrever não tomou um cuidado grande de tirar esse acento aqui Que provavelmente foi digitado erradamente Bom Então para a gente interromper a leitura basta apertar a barra de espaço Bom O programa MacDaze tem diversas opções Eu quero mostrar apenas uma opção interativamente Depois você no nosso material didático vai conseguir ver uma série de outras possibilidades que esse programa oferece Eu quero mostrar para você Abrir Buscar A opção de configurar Configurações De configurações Apertar enter aqui E tem um abre parênteses selecionado veja parênteses Configurações Nessa opção de configuração As opções horizontais para caminhar entre as abas F1 para ajuda Nessa opção de configurações você tem diversas possibilidades Tem aqui várias abas Som Sintetizador Interface Visualização Deise E efeitos Aba Você pode se mover entre as abas Ou utilizando o mouse Eu vou utilizar o mouse aqui para sintetizador Ou então ir utilizando as setas para a direita Interface Aba Visualização Aba Dance Aba Efeitos Aba Som Você pode configurar diversas coisas no MacDaisy Mas uma das coisas mais importantes É o tipo de som que você está escutando E o sintetizador que você está utilizando Bom Aqui Nessa aba som Você tem a velocidade do sintetizador Você tem a velocidade do áudio gravado Você tem o volume E duas coisas muito importantes Como é que você quer escutar o texto? Se é um som gravado Ou se é um som sintetizado Nós estamos aqui escutando o MacDaisy Utilizando um som gravado Um locutor fez a narração da interface do programa MacDaisy Vamos mudar isso aqui Velocidade do sintetizador Estou apertando o TAB Velocidade do áudio gravado Volume Volume Controle deslizante Preferência de som da interface Preferencialmente som original A pré-parênteses Gravado Fecha parênteses Temos aqui o som gravado Preferencialmente som original A pré-parênteses Gravado Fecha parênteses Preferencialmente som sintetizado Então estou mudando aqui o som da interface Para som sintetizado O que significa isso? Que o MacDaisy Quando ele for falar o nome dos botões Ele não vai falar com uma voz gravada Uma voz humana que foi no locutor que gravou isso aqui Mas vai falar com som sintetizado A mesma coisa com relação ao livro Alguns livros Vêm com uma gravação Então você pode escolher O som original gravado Ou o som original sintetizado Em geral A gente prefere deixar sempre Tudo como som gravado Fica mais bonito A voz gravada é melhor Mas só de brincadeira Vou trocar aqui Preferência de som da interface Eu vou dizer que é um som sintetizado Vou apertar Tab Preferência de som da letra Ok Então agora vou apertar os botões Informações sobre o texto Ajuda Então repara que agora Ele está lendo o nome dos botões Com voz sintetizada E não com voz gravada Nível Nível anterior Vou voltar aqui a essa opção de configuração Apertar Enter E agora eu vou mudar O som Para som gravado Então repara que agora Informações sobre o texto A voz que está sendo utilizada É uma voz gravada Ajuda Nível Nível anterior Bom, vamos fazer mais configurações aqui Os configurações Apertar Enter Item 1 Apreparanteza e selecionar Agora eu quero configurar o sintetizador Configurações Utiliza as setas horizontais Para caminhar entre as abas F1 para ajuda Aba Som Vou para sintetizador agora Aba Sintetizador O sintetizador que está sendo utilizado aqui É o sintetizador Liane É um sintetizador gratuito Que acompanha o MacDays E acompanha também o sistema das vox Mas nós podemos trocar se tivermos Outro sintetizador na nossa máquina Vou utilizar aqui a seta para baixo Nome da voz Liane Apreparênteses Lianetes Fecha parênteses Eu vou aqui utilizar um outro sintetizador Por exemplo, Felipe Comercial HTTPS 3000 Fecha 44100 LIApreparênteses Loquendo TTS 7 Fecha parênteses Felipe é uma voz comercial Que pode ser adquirida no mercado Podemos fazer um teste Vou apertar Tab Frase para teste Frase para teste da voz Você está ouvindo um teste com a voz Testar voz Vou fazer um teste aqui com essa voz Você está ouvindo um teste com a voz escolhida Bom, aqui estou utilizando uma voz sintetizada Que é a voz Felipe É claro que essa voz tem que ser comprada Hoje no mercado existem várias vozes Que você pode comprar Essa voz aqui não é muito fácil de se encontrar Existe um site Chamado www.ivona.com Onde você pode adquirir uma voz De bastante qualidade para português Na faixa de uns 100 reais mais ou menos Se for o caso Para uma escola vale a pena Porque a qualidade da Liane É uma qualidade mediana A qualidade dessas vozes profissionais Realmente é bem melhor Eu vou mostrar aqui então O MacDaisy funcionando Junto com essa voz Felipe É ok Agora vou pedir para ele ler esse texto Ela mora muito longe daqui Perguntou o logo Muito longe Respondeu-lhe Chapeuzinho vermelho Depois daquele moinho Bom Isso aqui É uma gravação original Que acompanha esse arquivo Agora vou pedir para seja O som sintetizado Preferência de leitura Som sintetizado Muito longe Respondeu-lhe Chapeuzinho vermelho Depois daquele moinho Que o senhor está vendo lá longe É a primeira casa Imagem Bom Então você utilizar um bom sintetizador de voz É muito importante Porque vai ter uma qualidade melhor De entendimento Isso é especialmente importante Quando o aluno é um aluno iniciante É claro que isso significa Também dispender algum dinheiro Para comprar um sintetizador de qualidade Para a maioria das pessoas A voz Liane É suficientemente boa Para uma compreensão média Bom Acho que o uso básico do MacDaze é isso Abrir o livro Eventualmente selecionar os capítulos do livro Se o livro tiver capítulos Vou pegar aqui um livro com capítulos Para o pessoal ver Abrir arquivo O digital de tab O shift tab Para navegar O F1 para ajuda Estou utilizando o mouse Só por uma questão de rapidez A mão e a luva Alguns arquivos de sono estão presentes neste livro Será usado o sintetizador nos trechos ausentes A mão e a luva Machado de Assis Repara que uma vez Página 1 Selecionado Ministério da Cultura Uma vez selecionado o sintetizador Esse sintetizador passa, digamos assim A ser utilizado definitivamente No MacDaze Para as próximas leituras Vou configurar novamente Tá Configurações Utilizei o tab Para chegar nas configurações Apertei Enter Configurações E vou pedir agora Para ele utilizar o som original Aba Som Tá Som gravado Mas como esse livro aqui Não trouxe som gravado Mesmo eu deixando ele como Pedindo para ele ler tudo com som gravado Se eu pedir para ele ler Ele vai ler necessariamente Com voz sintetizada Porque não foi gravado nenhum som Não foi gravado com voz humana Esse livro Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro A Mão e a Luva Machado de Assis E o fim da carta Só queria mostrar então a questão do índice do livro Índice do livro Índice do livro Utilize seta para cima ou para baixo Para escolher uma parte do livro Vamos ler o capítulo 5 Que é Meninice Nível 1 V Meninice 7 de 21 São 21 capítulos No caso do capítulo V V 5 em romanos Meninice V Meninice Guilmar tivera um mil de nascimento Era filha de um empregado subalterno Não sei de que repartição do estado Homem probou que morreu Quando ela contava apenas 7 anos Etc, etc Muito bem Para sair do McDaisy Apertamos escape Tem certeza de que deseja fechar o tocador Apertamos E assim terminamos de utilizar o McDaisy Se nós entrarmos no McDaisy Na próxima vez O livro vai estar posicionado nessa mesma página Bom, espero que você agora Dê uma lida no material didático Para saber as diversas possibilidades Que o McDaisy tem em termos de Leitura, de recuperação de pedaços De fazer anotações E assim por diante Mas o uso básico do McDaisy É realmente muito simples O Deus do Maranhicio E as diversas possibilidades Que o ihr quiel Aportamento Aertonamento A nível сорia Ou seja Ac荒 Obrigado.